Vai, vai, não vai, solta, vai, 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 solta o beat Didi Glauber vai chamar, vai convocar todas elas O Rezê vai chamar, vai convocar todas elas Que eu já putaria rola, que eu já putaria rola Que eu já putaria rola, no baile do Anistela É muita sacanagem, não é um fudo sim Elas ficam à vontade, o baile é gostosinho Só novinha treinada, mulher profissional Daquelas bem abusada, que adora sentar no pau Só novinha treinada, mulher profissional Daquelas bem abusada, que adora quicar no pau Senta no pau, quicar no pau, rebola no pau O baile do Anistela é descontrole total Senta no pau, sentar no pau, quicar no pau, rebola no pau O baile do Anistela é só as profissional Então vai, solta Solta o beat Didi Glauber vai chamar, vai convocar todas elas O rezer vai, solta O rezer vai chamar, vai convocar todas elas Que eu já putaria rola, que eu já putaria rola Que eu já putaria rola, no baile do Anistela É muita sacanagem, não é um fundo sim Elas ficam à vontade, o baile é gostosinho Só novinha treinada, mulher profissional Daquelas bem abusada, que adora sentar no pau Só novinha treinada, mulher profissional Daquelas bem abusada, que adora quicar no pau Sentar no pau, quicar no pau, rebola no pau O baile do Anistela é descontrole total Sentar no pau, quicar no pau, rebola no pau O baile do Anistela é só as profissional